Eu vou lançar uma modinha, vai ser hit no verão Faz o trenzinho na frente do paridão E eu digo senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Faz o trenzinho na frente do paridão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Faz o trenzinho na frente do paredão Pompom, pompom, segura o trem Pompom, 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 segura o trem Faz o trenzinho na frente do paredão Pompom, pompom, segura o trem Pompom, 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 segura o trem Faz o trenzinho na frente do paredão Eu vou lançar uma modinha, vai ser hit no verão Faz o trenzinho na frente do paredão Eu digo senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Faz o trenzinho na frente do paredão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Senta, sentadão Faz o trenzinho na frente do paredão Pó, 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 segura o trem Popom, 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 segura o trem Faz um trenzinho na frente do paredão Popom, popom, segura o trem Popom, popom, segura o trem Faz um trenzinho na frente do paredão Eu vou lançar uma modinha, vai ser hit no verão Faz um trenzinho na frente do paredão Eu digo senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Faz um trenzinho na frente do paredão Senta, senta, sentadão Faz um trenzinho na frente do paredão Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Faz o três e eu na frente do paredão